É isso aí, rapaziada. Consórcio Honda é fácil e funciona. E aí, Jonathan? Depois de um dia de chuva, né, cara? Me surpreendi, mano. Surpreendeu? Fala pra nós aí. Tá feliz com o Consórcio Honda? Feliz. Me disse que ia ser contemplado com um mês e fui contemplado aí com um meizinho. Apenas um mês de consórcio? Apenas um meizinho. Você recomenda o Consórcio Honda pra mais alguém aqui da Baixada, em geral? Recomendo, com certeza. Pode confiar aqui que você é... Isso aqui é o cara. Valeu. Sim. É isso aí, rapaziada. Só o seu Honda é fácil e funciona. Faça como o Jonathan aqui, ó, em São Vicente. E venha você também realizar seu sonho. Pagando um pouco ao mês, você, através de um copião programada, já vai realizando seu sonho a cada mês, a cada dia que passa. As horas cabem no seu bolso. O que é que você tá esperando pra realizar seu sonho? O que é que você tem que falar aí a respeito do Consórcio Honda? O que é que você tem que falar aí a respeito do Consórcio Honda? Vamos juntos. Qualquer coisa é só. Então, toque pra nós aí, senhor. Valeu? Valeu, obrigado. Vai com Deus. Tá com gente, tá? Vamos juntos. Valeu. E aí, Jonathan, promessa é dívida, hein? Azul, igual a do consultor de vendas, hein? Igual do consultor. É isso aí, meu parceiro, tamo junto. Valeu, obrigado. Felicidades aí, hein? Obrigado, obrigado. Valeu, valeu. Valeu. 2018, 2019, e a sua qual é? Vem pra cá. Vem pra cá.